Tá ligado né, nós nunca erra, entendeu? Se eu vou pra lançar, ela vai lançar tudo, entendeu? Não tem essa, nós é um artista completo, então pega essa É os ronde do Raul que tá patrocinando, de segunda a sexta-feira nós tá decolando Degostando vários whisky pra ficar maneiro, essas beats é safada que é fudendo pelo Só que nós é treinado, chave de enquadro, cabelo cortado no estilo platinado Acha que eu sou bandido, não sou envolvido, entrou na minha base e vai correr perigo Tô carburando aquela vela, ela se revela, ela não fuma mais fica de tabela Quer virar minha cinderela, pede pra bater nela, entre quatro paredes e suco na costela Ela, ela de vestidinho curto, tá parando tudo, nossa que delícia mas que absurdo Vou entrar no seu submundo, até na sua mente, ela fica alucadinho teu presente Vem se envolver bandida, hoje é festa dos artistas, só você sempre me atiça Desde pivete eu sempre fui no meu corpo, sonho de pivete sempre foi pisar na pós Tô com os aliados, força contra a malode, já passei neurose, hoje eu tô bigode Taque no macho, termina abusado, fica à vontade, se tá com a trama Ela não gosta da minha levada, vive tudo caro, é tudo de bom Ela, ela sabe que eu não valo nada Mesmo assim se molha a dor, e nós cê sabe que cê é louca Faz muito tempo que eu não sei o que é uma garota Tô com ti nas evoada, nós tacando o pau nas louca Vem com o big sky, a bandida pede mais Tentei tampar chefe, cê sabe que pede mais A bandida já se joga, já se rende com a minha troca Gosta de tomar tapa na bunda, vai jogar no vagabundo Ela é do job, só pede piques, afunda, pede as filipetas Sobe, a sua bunda desce E a escolhida foi você Joga bandida Cê sabe que a tropa gosta Joga bandida Pois o UKM toca Cê sabe que nós que toca Cê sabe que é nós que toca Cê sabe que é que toca Joga bandida Tchau, tchau.